No santo nome de Jesus Eu busco o teu perdão Por quem por mim morreu na cruz Eu sinto contrissão No santo nome de Jesus Eu venho a ti, ó meu Senhor E a minha vida a ti Consagro, pois tu és O meu amado e eterno Salvador A minha vida eu te consagro Pois tu és O meu amado e eterno Salvador 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 No santo nome de Jesus, eu busco o Teu perdão Porque por mim morreu na cruz, eu sinto um trizão No santo nome de Jesus, eu venho a Ti, ó meu Senhor Na minha vida a Ti, consagro, pois Tu és um amado e eterno Salvador Na minha vida eu Te, consagro, pois Tu és um amado e eterno Salvador Amém